O que interfere mais na qualidade dos óvulos? Baixa reserva ovariana ou a idade da mulher? Muito bem, número 1, baixa reserva ovariana não fala de qualidade. Baixa reserva ovariana não é indicação de fertilização in vitro. Baixa reserva ovariana não me impede de engravidar. A baixa reserva ovariana me diz que minha reserva ovariana a longo prazo está diminuída que talvez meus óvulos vão acabar antes do tempo e que se eu estimulo durante uma fertilização in vitro querendo aproveitar muitos óvulos provavelmente eu não terei aquela quantidade normal esperada nem maior senão que terei uma quantidade menor e que meu esforço para conseguir o número de óvulos talvez precise de esforços reiterados porque numa única ou em duas estimulações talvez eu não consiga meus 10 ou 20 óvulos. A reserva ovariana interfere na qualidade dos óvulos? Em geral não, ela interfere na quantidade. Eu posso engravidar com reserva ovariana mínima? Sim, e posso engravidar em casa. Então vocês têm que fazer, tenho reserva ovariana baixa, o que fazer? Os três pontos importantes para checar se eu posso engravidar em casa. Primeiro, levo mais de seis meses? Ok, corro para o especialista. Não levo mais de seis meses, mas eu tenho baixa reserva ovariana? Vou no especialista e pedimos espermograma, exame das trompas e hoje reserva para confirmar. Ótimo, as trompas funcionam, espermograma está bom, eu tenho menos de 38 anos, talvez eu possa começar a tentar seis meses. Deu certo, tudo bem, minha reserva ovariana está ótima. Ai doutor, mas eu tenho baixa reserva ovariana e eu queria ter três filhos e estou com 37 anos. Corremos no especialista, falamos com ele e fala, olha, se eu engravidar agora, quando que é minha próxima gravidez? Minha próxima gravidez vai ser aos 39, taxa de gravidez diminui muito, reserva ovariana vai diminuir. Sendo que não vale a pena guardar embriões, preservar minha fertilidade? Sim, vale a pena. Então, muitas vezes, a indicação de fertilização in vitro, quando você tem baixa reserva ovariana, tem muito mais a ver com preservar a fertilidade, com acelerar o tempo, hoje, que temos folículos, e não com, eu tenho uma dificuldade e por isso preciso de fertilização in vitro. Aproveitar o tempo, aproveitar a quantidade de folículos disponíveis hoje, guardo meus embriões, até inclusive, nós propomos para algumas pacientes, olha, vamos guardar dois, três, quatro embriões, deixamos eles guardados, depois você tenta seis, oito meses. Se você não engravidou, começamos a transferir aqueles embriões que você já tem, que são embriões com biópsia, que sabemos que tem um altíssimo potencial para você engravidar, mas o primeiro você poderia tentar em casa. O problema é, tenho baixíssima reserva ovariana, quero engravidar agora e também quero dois, três filhos, e eu não guardei essa reserva ovariana. É aí onde nos preocupa realmente que o tempo passe.